Mega Drive Mini, o passado é agora! Jogos, consoles e acessórios são na loja Retro Gamers, link na descrição. Bom galerinha, estamos eu aqui de novo, só que dessa vez é pra falar de algo sério. Sim, o novo Mega Drive da SEGA vai ser lançado, é o Mega Drive Mini. Então enquanto eu vou falando, solta as imagens aí pra galera ver. Pois bem, então, Mega Drive Mini vai ser lançado no dia 19 de setembro, ele vai vir com 40 jogos na memória, 10 deles já foram apresentados logo no seu lançamento. Inclusive, ele está sendo produzido pela M2, graças a Deus não vai ser a AT Game que vai produzir esse Mega. Então, pode ter certeza que vai vir um Mega Drive de qualidade. O Mega Drive Mini, ele vai vir em duas edições, uma edição com dois controles USB e uma edição com um controle USB. O Mega Drive Mini, ele é super pequeno, cabe na palma da mão. A edição com um controle vai estar custando 6.980 ienes. E a edição com dois controles, 8.980 ienes. Já a versão americana vai estar custando 79 dólares e 99 centavos de dólar. Ou seja, 80 dólares pra resumir. Só que o curioso, na versão americana, eles vão disponibilizar com dois controles de três botões. Já na versão japonesa, vem com dois controles com fio USB e sendo controles de seis botões. O porquê dessa diferença, eu não sei. Acho que inverteram aí a situação, mas é isso mesmo. Ambos serão lançados no mesmo dia e a biblioteca de jogos de cada console é diferenciada. Ambos terão jogos da sua própria região e com os títulos alterados. Então, segue o fluxo aí. A galera que está interessada no novo Mega Drive, ele tem qualidade, ele tem saída. HDMI, talvez a qualidade seja muito boa, ou seja ótima, ou seja excelente. Mas está vindo da SEGA e com certeza, acho que os caras vão investir e bater forte nesse ramo aí. O Mega Drive já está há mais de 30 anos no mercado, ele nunca ficou em baixa. Milhões e milhões de unidades vendidas. Esse é um novo lançamento, é a SEGA ressurgindo com o Mega Drive Mini, né? E o que podemos esperar? Será que vai vir algum jogo surpresa nesses 40? Será que tem algum protótipo que eles vão ressuscitar e vão trazer de volta nesse console? Bom, por hora ainda não sabemos. Mas, você inscrito do canal, se quiser acompanhar mais novidades sobre esse console, se inscreva aqui no canal, clique em gostei, compartilhe nas suas redes sociais. E a cada novo lançamento, cada nova novidade, eu vou estar trazendo aqui no canal, atualizando vocês. Beleza? Então, eu vou ficando por aqui. Um abraço para todo mundo. Mega Drive Mini, o passado é agora! Essa porra vai custar mais de mil reais no Mercado Livre, mano.